As ações afirmativas são um conjunto de políticas públicas de uma sociedade para proteger e tentar remover barreiras históricas, solidificadas por discriminações que impedem o acesso de certos grupos ao mercado de trabalho, universidade e posições de liderança. Desde o início dos anos 2000, a mobilização para a implantação de cotas raciais nas universidades federais com propósito compensatório vem ganhando força e ampliando os debates. No Nação de Hoje, conversamos com pessoas que estão nessa batalha desde o início e comprovam que a luta vem trazendo mudanças ao cenário acadêmico em todo o país. No Nação de Hoje, nós vamos falar sobre ações afirmativas. E para falar sobre esse assunto, eu tenho ao meu lado a professora Petronília Beatriz Gonçalves E. Silva, que foi coordenadora do Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal de São Carlos. O Edilson Nabarro, que é sociólogo e diretor da Coordenadoria de Ações Afirmativas da URGS. E Laura Cito, que é estudante de jornalismo da URGS e participou do Fórum de Ações Afirmativas da faculdade. Começo perguntando então para ti, Edilson, como é que está rolando, né, desde que foram implementadas as cotas na URGS, quais são os números e os resultados que vocês têm desse período? Bem, o nosso programa de ação afirmativa completou agora, em 2016, o seu nono ingresso, que foi implementado no vestibular de 2008, né. E já no vestibular de 2008 se percebeu a diferença e o impacto que a política teve do ponto de vista do ingresso de pretos e paros de alunos da escola pública. O último vestibular sem cota teve um índice de ingressantes três vezes menos do que teve em 2008. De 2008 a 2012, houve um crescente aumento do número de alunos de escolas públicas e ao declarar os negros de escola pública. Chegou ao número agora em 2016, já ingressaram pelo regime de cotas cerca de 3.900 alunos pretos e paros de escola pública e cerca de 9.500 alunos de escola pública. E aí eu acho que dá para registrar, eu acho que é a compreensão de um mito assim que corre e que a gente tem que desfazer. O que, na verdade, a política de cotas, que foi muito construída a partir da energia do movimento negro, ela tem beneficiado mais, do ponto de vista estatístico, os brancos pobres. E a ideia que tinha sempre nas políticas públicas é que aquelas políticas para reduzir a pobreza, iriam reduzir a desigualdade racial e não fizeram isso. Então, eu acho que a cota demonstrou que as políticas universalistas, elas fracassaram. Medidas para a redução da pobreza não são as mesmas medidas para reduzir a desigualdade racial. Professora Pertonilha, tu percebe também como foi lá na Universidade de São Carlos. Acontece como está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul? É, os processos não são muito distintos, tanto os processos de discussão como de posicionamento dos diferentes grupos étnico-raciais. Eu vejo as ações afirmativas como uma política muito importante no sentido de se retomar a sociedade racista que nós herdamos do período colonial e que se reproduz, e que vem se reproduzindo quase que tranquilamente. Até que os programas de ações afirmativas se implantaram, então se escancarou o racismo. Quem é daqui do Rio Grande do Sul sabe muito bem. Eu trabalhei em uma universidade em São Paulo, fiquei algum tempo fora, e quando as pessoas me diziam que este é o Estado mais racista, pessoas de fora daqui, eu dizia, não, vocês estão exagerando, o racismo é igual em todo lugar. Mas quando houve a discussão aqui na URCS, ficou muito evidente. E alguns eventos, alguns episódios que têm ocorrido contra, por exemplo, o recente episódio contra o estudante indígena. Não é o estudante indígena que foi agredido, massacrado, sei eu como dizer. Quer dizer, isso é uma evidência de que, de fato, este Estado é um Estado racista. Temos, sim, uma população predominante descendentes de europeus, predominantemente branca. Mas é bom lembrar que, durante o período da escravidão, houve um momento em que a maior parte da população no Rio Grande do Sul era formada por escravizados. E não podemos esquecer de porongos, lá na Revolução Farroupilha, quando foram reunidos os combatentes que eram escravizados e foram dizimados, mortos intencionalmente. Quer dizer, isso tudo, os programas de ações afirmativas, diretam e indiretamente, questionam e dizem, Só temos que enfrentar, não para nos acusar uns aos outros, mas nós temos que enfrentar essa história, temos que nos reconhecer como um Estado, sim, que tem manifestações racistas muito sérias. Então, a política de cotas, a inclusão de negros na universidade pública, é uma forte política de redistribuição de renda. Porque a vaga na universidade pública é um acesso que era proibido, em função da renda, nas escolas privadas. Então, é uma política que permite que as famílias negras consigam estar construindo, historicamente, o que eu chamo de ter um capital escolar geracional. para romper com aquele circuito de imobilidade ascensional. Então, tem famílias que o bisavô era pedreiro, o avô era pedreiro, o neto era pedreiro, então não havia um corte naquele ciclo de baixa renda. Baixa renda, baixa escolaridade. Laura, tu participou do fórum antes de ser estudante da URGS, do fórum quando tu estava se discutindo as cotas na Universidade Federal do Grande do Sul, e hoje tu é uma aluna cotista na URGS. Como é que foi essa batalha e como é que tu percebe a cota hoje como uma estudante cotista ali na universidade? Acho que é muito interessante pensar isso, compreendendo a revolução que houve no acesso ao ensino superior nesse meio tempo. Eu tive a oportunidade de participar do GT de ações afirmativas da URGS lá em 2007, quando nós aprovamos a política de cotas, e depois, em 2012, já enquanto estudante da universidade, no processo nosso de avaliação do sistema. Que nós aprovamos em 2007 a política durante cinco anos. Em 2012 ela deveria ser avaliada sobre sua continuidade, seus resultados, e naquele momento foi um momento bastante singular, porque foi quando foi aprovada a lei nacional de cotas para o conjunto das universidades públicas do país. E depois, em 2012, nós temos um outro cenário, um cenário onde nós já conseguimos comprovar que os locais onde tinham adotado a política de cotas tinham dado certo, nós tínhamos conseguido avançar na consciência dessa parcela da população, de que era um direito seu ocupar esse espaço na universidade. Nós tínhamos conseguido fazer do espaço da universidade, onde já existia a política de cotas, ter esse choque sociocultural, e nós tínhamos conseguido avançar sobre o poder público, colocar na sua agenda a necessidade da aprovação de uma lei sobre isso. Então, foi uma experiência bastante interessante. Eu poder participar enquanto estudante, dizer sim, é fundamental a gente fazer a divisão desse capital cultural da universidade, e poder entrar na universidade e participar desse processo. A professora Petronilha bem pontuou a agressão ao estudante indígena da escola de veterinária, que ocorreu nos últimos dias aqui em Porto Alegre, mas ao longo de 2012, quando a gente foi fazer a avaliação do sistema de cotas, a gente percebeu que esse encerramento racial dentro da universidade, que a gente já via que ele existia e continuaria a existir anteriormente à política de cotas, ele foi e é contínuo na nossa estada na universidade. Talis, me conta um pouco da estrutura da tua família, de onde tu vens, de que bairro, como é que é a tua casa? É, eu moro no Orfano Atrófio, ali nos condomínios, condomínios de custo popular, assim, e fica bem em frente ao Nihiter, é um condomínio muito grande, e eu moro com os meus pais, com a minha mãe e com o meu pai, e com a minha irmã, que é muito diferente dos meus colegas, né? Eu divido o quarto com a minha irmã, nós dividimos um bilhete, nós moramos num apartamento pequeno. E tu é o primeiro, tu foste o primeiro a entrar numa faculdade na tua família? A minha mãe foi a primeira pessoa da família a fazer ensino superior, a minha mãe, ela se formou em 86, e de lá pra cá, ninguém da minha família se formou, e eu fui o primeiro da família a entrar na Universidade Federal. E do lado da família da minha mãe, eu vou ser, eu me formo no ano que vem, e eu vou ser o segundo da família a me formar, e o primeiro a me formar na Universidade Federal. Do lado do meu pai, tem só dois primos meus que têm ensino superior, e o resto dos meus primos não fazem faculdade, nem do lado da minha mãe, nem do lado do meu pai. São realidades muito diferentes, né? Em relação aos meus colegas, por exemplo, que toda a família fala na universidade, os pais, às vezes, tem até mestrado, doutorado. Eu lembro que quando eu passei no vestibular, eles ficavam, era algo assim, né? Tipo, só entrar na faculdade já era algo muito significativo. Nem se pensava muito no que vinha depois, assim. Exato, né? E passar na Universidade Federal ainda foi motivo de maior alegria, ainda, né? Mas como a gente, como nem tudo são flores, né? A gente passa muita dificuldade aqui dentro, né? A família, enfim, né? Tem todos os motivos pra ter orgulho da gente, mas a gente passa muita dificuldade aqui dentro, né? A gente tá num espaço onde o espaço, ele não se prepara pra te receber, sabe? Vamos comentar um pouco sobre o que se rebate muito, principalmente quem é contra as cotas, de que a evasão é maior, de que cotista estuda menos. Quais são os dados que se tem em relação a isso? Nós, lá na coordenadorização administrativa, produzimos relatórios sobre a nossa política em 2014 e 2015. E os dados permitem afirmar um pouco o que é dos resultados que a grande maioria das unidades públicas tem. Uma taxa de evasão pequena entre os estudantes que ingressam pela política de cotas e uma taxa de retenção um pouco maior, né? Que tá muito vinculada com as condições de permanência e os insumos disponíveis, né? Que estão num desafio grande pro futuro e que aumentou o percentual de vagas, agora na reserva de vagas em todas as universidades. Todas têm que, obrigatoriamente, por exemplo, 50% das vagas. Pra ter uma ideia, das 5.600 vagas anuais que a universidade federal tem, são 2.800 para reservas de vagas de escola pública e, dentre essas, a metade para preços e pares de escola pública. Então, esses jovens que ingressam na modalidade de renda inferior precisam de insumos de permanência. É bolsa, é auxílio de transporte. Então, o governo precisa aumentar em muito o nível de investimento para que esses alunos se formem. Isso é um desafio. O que que tu sentiu mais, assim, qual foi a tua maior dificuldade quando tu entrou e se deparou com esse mundo que era tão diferente da tua realidade até então? Sim, a maior dificuldade, assim, foi a dificuldade psicológica, assim, a dificuldade de se enxergar, assim, de entrar num espaço que tu sabe que não foi feito pra ti, que apesar das políticas de reparação dos últimos anos, ainda é um espaço com uma estrutura muito congelada, ainda muito dura. A gente vive em dois mundos, né? A gente vive em um mundo universitário, que é um mundo mais ameno, assim, mais tranquilo, de onde tu consegue debater, né? Onde está o campo das ideias, assim, né? E tem a realidade de onde eu moro, assim, né? Que eu tenho amigos que, enfim, ou que estão presos, ou que estão envolvidos no tráfico, e que essa realidade, ela não se faz presente aqui, sabe? A violência que os meus colegas reclamam é muito diferente da violência que eu reclamo, né? Que é mais questão de repressão policial, questão de guerra de tráfico. As suas condições, elas não são tão propícias pra conseguir estudar. Por exemplo, eu moro num apartamento pequeno, então, tipo, uma televisão ligada na sala me atrapalha pra estudar, né? Eu divido o quarto com a minha irmã, eu não posso ficar também falando o tempo todo pra ela, não... Pra ela baixar o volume da televisão, porque é uma situação que, enfim, né? Eu tenho um convívio, né? Eu não posso só ficar impondo a minha vontade, né? E, então, tudo isso. Por exemplo, quando eu vou na casa dos meus colegas, eu vejo, assim, que... Muito diferente. É, eu vejo uma diferença muito grande. E como que é exigido o mesmo, sabe? Tipo, eu tenho que render a mesma coisa que a pessoa que tem o seu espaço pra estudo, que, enfim, tem todas as melhores condições pra tirar uma boa nota. E eu, mesmo assim, eu sou exigido a mesma coisa, sabe? Por mais que a realidade seja completamente diferente. E fora, e fora as questões psicológicas que a gente carrega também, né? De tu ouvir que tu não vai conseguir, de que tu sempre ouviu isso, né? Fora os déficits escolares também, né? Que a gente carrega, né? E a política de cotas, eu acho que tem que se observar, é uma política extremamente nova e larval. E ela vem extremamente tarde. Até você pode dizer que é uma política quase de redução de danos. Porque ela vem tão tardiamente que a estrutura da desigualdade está tão forte. Pra tu mexer nela, são gerações. Então, nós temos que entender que os resultados, assim, vai se dar por etapas e por fase e com muito custo. Mas é um início que demonstra que a sociedade brasileira, que os gestores públicos, que o Estado entendeu que a tarefa de desvitimização das mídias, da escravidão, não são as mídias que tem que fazer. E é o Estado que tem a proporcionar isso. Então, e a política de cotas não é uma polícia paranegra para o Brasil. Professora, a senhora percebe que já está se desmistificando realmente isso, essa ideia inicial que se tinha do aluno cotista? Eu acho que sim. Eu penso que, de um lado, por causa do desempenho dos estudantes. Quer dizer, na Universidade Federal de São Carlos e em outras universidades, a começar pelas primeiras, a UERJ e a UNEB, desde o início foi evidenciado de que o aproveitamento dos alunos, chamados cotistas e dos outros, não havia uma significativa diferença. E pesquisas mostraram, igualmente a pesquisas feitas em universidades que não adotam programas de ações afirmativas, como a Unicamp, que as melhores notas do vestibular não são necessariamente, e muitas vezes não são, as melhores notas durante o curso. Então, vejam bem, o vestibular, e todos cotistas ou não cotistas prestam vestibular, são provas para as quais alguns estudantes são treinados quase que a sua vida inteira estudantil. Os estudantes que foram, então, treinados quase a sua vida inteira têm uma vantagem sobre os estudantes cotistas. Estudantes de escola pública, muitos deles trabalham, não podem se dedicar unicamente a se preparar para o vestibular. Esses alunos que ingressaram, eles mostraram, por meio do exame vestibular, que é o mesmo, ou pelo menos com as mesmas dificuldades, que eles têm, sim, habilidades suficientes para fazer o curso superior. Agora, eles ingressam em condições diferentes. Entretanto, em todas as pesquisas que eu conheço nas diferentes universidades, que mostram o que o Edilson já disse, não há significativa diferença no rendimento acadêmico. Em outras palavras, os estudantes que entram pelas ações afirmativas, eles não têm como, talvez se esperasse, notas muito mais baixas, são reprovados. Ao contrário, inclusive, na nossa universidade, tem se notado que a evasão dos cursos é maior entre os não cotistas. Professor, estamos aí completando desde o início das discussões, quase 10 anos, do sistema de cotas. O senhor sentiu alguma diferença em sala de aula, durante esse processo? Ah, sentimos. O curso de Relações Internacionais é um curso extremamente elitista. Ele tem, ele vem, a maioria dos alunos vem de uma classe média que tem muito conhecimento e vem do interior de colégios, que são, às vezes, escolas públicas, mas muito boas. Então, normalmente, é um aluno que tem uma faixa de corte elevada. O que a gente nota, assim, é que o primeiro momento que as pessoas chegam, essas pessoas ficam um pouco apavoradas. Elas se fecham num canto da sala e formam um anel defensivo, assim, escondido atrás dos outros. Agora, nós temos um outro caso, também, é que nós sempre recebemos muitos alunos africanos, alguns latino-americanos, também, de outros países, países europeus, mas nós sempre temos uma bancada africana, também. O que eu noto, assim, geralmente, os alunos, no primeiro semestre, é o momento mais difícil e é o momento onde há mais desistência e aí se sente a questão, às vezes, uma aluna jovem que tem filho, que tem um problema e que trabalha também e tal, enquanto outros, não. E o nosso curso é diurno. E a gente vê que, com o passar do tempo, essas pessoas, a maioria delas, vai conseguindo vencer essa dificuldade. essa dificuldade, ela vai ganhando autoconfiança e eu não sei por que eu trabalho com a África e Ásia, são as áreas que eu dou aula. E, quando a gente lida com esses países, e daí eles começam, também, a encontrar mais respaldo lá na história e nós chegamos a ter, daí vamos tendo casos de gente que acaba sendo, assim, destacada. Então, é uma luta que se trava na sociedade, se trava dentro da universidade, dentro das famílias negras. Eu acho que as famílias negras, quando começam a perceber aquilo que não acreditavam, porque havia uma descrença inicial nas famílias negras. Não, meu filho não vai entrar pela porta dos fundos e ele vai sair com um diploma não igual dos bancos. Então, esses mitos, aos poucos, estão se desfazendo e já tem, na URGS, famílias pobres com dois ou três membros que entraram já. Isso dá uma positivação extremamente forte na autoestima dos jovens negros, das crianças negras. E eu posso entrar na URGS, né? E a medida que tu multiplica isso por uma escala, que são 59 as universidades públicas que aplicam as eras de vaga, até 2022, né? Que ela foi aprovada até 2022. São dez anos. Nós estamos no quarto ingresso. Então, tem mais seis ingressos. Nós estamos num mundo que está mudando profundamente. E essa é uma oportunidade, por exemplo, nesse curso aqui, muito rara das pessoas entenderem o que está acontecendo no mundo. O mundo parece que vai para um lado, mas ele pode ser que esteja indo para um outro lado. E é um mundo de dificuldades imensas, mas é um mundo de muitas oportunidades. E os contados, então, a gente tem os professores de outros países, vêm, às vezes viajo, vou na África, trago um material, mostro para eles, eles se entusiasmam, assim, e os horizontes se abrem. O que eu acho que é muito importante só é as pessoas, ao se integrarem, não perderem a sua identidade. A sua identidade, me refiro a sua identidade, social. Elas saberem que o curso não seja apenas uma oportunidade para ela se agregar nesse mundo que aí está, mas uma oportunidade para ele mudar esse mundo que aí está. Porque esse mundo que aí está, ele não pode ser melhorado. Ele tem que ser mudado. Nós vamos ter cada vez mais, como já disse o Edilson e mostrou, profissionais qualificados, formados por uma das melhores universidades deste país do mundo, impede igualdade e que vão justamente rediscutir essa sociedade. os estudantes negros, tenho certeza, os estudantes indígenas, os estudantes dos grupos pobres, os não indígenas, eles não estão lá para reproduzir esta sociedade, mas estão lá para, a partir das raízes dos seus grupos sociais e com a formação acadêmica de alta qualidade, contribuir para que esta sociedade se torne realmente democrática. O Nação de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana, continuamos a falar sobre ações afirmativas, mostrando a excelência e a promoção da diversidade na academia e as dificuldades enfrentadas pelos alunos cotistas para seguir na universidade. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto